A gente não se vê, já tem maior que bom Meu corpo está perdendo, parece vulcão Entrando em opção, tô doido pra te deliminar Não me provoca não, respondo por mim Quando a gente se encontrar, não tem hora pra acabar Vai dar eco, vai tremer, a vizinhança inteirinha Tô contando os minutos, segundo a segundo Já posso até imaginar você Dois toques da porta, eu abro e te olho No seu olhar vejo prazer Entra, fica à vontade, não aperta Nossa canha não, não tem porquê Depois do nosso jantar, cinquenta, tô pra aprender Fica à vontade, não aperta Eu vou te conduzir, você vai ver Vai ter sarrada de negrê, vai conhecer o negro gê A gente não se vê, já tem maior que bom Meu corpo está perdendo, parece vulcão Entrando em opção, tô doido pra te deliminar Não me provoca não, respondo por mim Quando a gente se encontrar, não tem hora pra acabar Vai dar eco, vai tremer, a vizinhança inteirinha Tô contando os minutos, segundo a segundo Já posso até imaginar você Dois toques da porta, no seu olhar vejo prazer Entra, fica à vontade, não aperta Nossa canha não, não tem porquê Depois do nosso jantar, cinquenta, tô pra aprender Entra, fica à vontade, não aperta Eu vou te conduzir, você vai ver Vai ter sarrada de negrê, vai conhecer o negro gê Fica à vontade, não aperta Não se acredita, não tem porquê Depois do nosso jantar, cinquenta, tô pra aprender Entra, fica à vontade, não aperta Eu vou te conduzir, você vai ver Vai ter sarrada de negrê, vai conhecer o negro gê Lá, lá, ia, lá, 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 Hip, top.